Alô cascalense, o meu nome é Angelo Felgueiras, acabei agora de correr e estou a treinar para a corrida solidária organizada aqui assim pela Câmara de Cascais. Cada inscrição custa 5 euros e a Câmara vai duplicar o valor das inscrições. Ou seja, o meu desafio é convidar-vos todos a inscreverem-se e vamos levar a Câmara de Cascais e o doutor Carlos Carreras à falência porque é ótimo criar estas agradáveis duas de cabeça à Câmara. Inscrevam-se!